A Polícia Civil pedindo esse apoio para nós, para dar esse suporte. Ter ainda cortado o corpo dela em vários pedaços e também espalhado não só lá na área da casa onde residiu, mas também aqui nessa estrada vicinal que dá acesso aos povoados. E a Polícia Militar conseguiu ir em Miranda, localizar, ele já estaria passando por Miranda para fugir do local do crime, para fugir da sua responsabilidade penal. O fato é que ele foi preso, ele já confessou o crime. Legenda por Sônia Ruberti